3 jogos de Mega Drive, 3 jogos esportivos dessa vez, vamos começar com FIFA, acredito que tenha sido o primeiro FIFA Soccer a ser lançado para videogame, lá em 1993 ou 94, não tenho bem certeza, caixa em excelente estado, cores bem vivas, caixas sem nenhum rasgo, sem muitas marcas do tempo, cores muito vivas, caixas sensacional, muito bom estado, game completo, com manual em excelência, excelente estado, integridade física perfeita, não possui nem orelhas, parece que nunca nem foi usado esse manual, cartucho igualmente que em excelente estado, não possui marcas de uso, não possui descoloração ou descolamento do label, está em perfeito estado, game para colecionador de FIFA, sensacional esse game, muito, 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 muito bom, FIFA Soccer, Mega Drive completo e original, Super Monaco GP completo e original também, a caixa não está em tão bom estado assim, existem alguns defeitos aqui, esse defeito que você pode ver aqui, parece que está meio gasto, é no encarte, não é na caixa, quando eu recebi esse jogo o encarte estava um pouquinho mais para baixo, e a parte de baixo saiu um pouco da caixa e acabou desgastando toda a parte de baixo do encarte, então quando eu comprei esse jogo, botei de volta no lugar para proteger, então, o encarte. Fora isso, a caixa está em estado razoável, tem algumas marcas de uso, condizente com a idade do jogo, a parte de trás está um pouquinho mais riscada, mas não dá nem para ver na câmera, só quando coloca o reflexo, dá para ver mais os riscos na caixa. Por dentro, apesar de por fora não estar tão bom, o manual está em perfeito estado, nenhuma orelha, integridade física absolutamente perfeita, parece que nunca nem foi manuseado. O cartucho, igualmente em excelente estado, não possui nenhum descolamento do label, nem descoloração, excelente estado, sem sinais de uso, somente um adesivo do lado aqui, que não chega a interferir em cima do label, foi muito bem colocado. Super Monaco GP completo, original, na caixa, a caixa não está tão boa, uma nota 6, 6,5, talvez 7, mas por dentro quase nota 10. Último jogo, Super Monaco GP 2, caixa em muito bom estado, não possui rasgos, não possui sinais de uso significativos, tem um preço aqui em cima, facilmente retirável, caixa muito bom estado. Game completo, manual em muito bom estado de novo, integridade física absolutamente muito boa, muito perfeita, uma orelhinha pequena aqui embaixo, mas muito bom, muito, muito, muito bom. Cartucho com o label sem descoloração, sem descolamento do label, excelente estado, excelente, muito poucas marcas de uso, muito, 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 muito bom. Super Monaco GP 2, Ayrton Senna, muito bom. Esses games aqui estarão à venda, vou colocar o link para a compra deles junto desse vídeo, e caso você queira adquirir qualquer um deles, você vai receber em casa exatamente o game que foi mostrado nesse vídeo.